A Terra deu, a terra dá, a terra cria Homem, a terra cria, a terra deu, a terra ap A terra voga, a terra dá o que tirar A terra acaba com toda mal alegria A terra acaba com o século que a terra cria Nascendo em cima da terra, nessa terra de viver Vivendo na terra, que essa terra de comer Tudo que vive nessa terra, pra essa terra é alimento Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um programa Música Ambiente Hoje, domingo, 12 de setembro A gente aqui na Praça do Santuário E você, na sua casa, pensando o que será que vai ter no programa hoje Vai ter o jazz da Jéssica Maia e sua trupe intrépida lá E na matéria, nós vamos falar sobre ludoterapia Você sabe o que é isso? Vai saber daqui a pouquinho Vamos de música e daqui a pouco, segundo bloco, eu volto VIRD First, olha vocês, dicas como seu çocuk Bar-lin, você ela me manda com você Dica, enfim, vamos mostrar Dica,구나, eu resolvi Dica, olha isso,ально Dica,ita, olha isso Enquil wherever eles estão Dica, pega, enfim, irmão, irmão, irmão e quer Se você, deprimente, algo Dica, Gustavo, dica, sim Dica, sim O que é isso? 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 Segundo bloco, Jéssica Maia no Música Ambiente E agora é a hora da matéria Você sabe o que é ludoterapia? Vai descobrir, vai É tipo terapia com joguinhos Vai entender Um dos nossos entrevistados é o Renato Lá do PHV do Hospital São João de Deus Diz que a mãe dele assiste tudo o que ele aparece Então, um abraço pra mãe do Renato E ainda, a nossa nova repórter Sim, a Isabela Bani Que apresenta aí notícias da hora Na TV Cantidez ao longo da tarde inteira Ela fica lá aparecendo Aquela mocinha bonitinha assim Ela vai fazer uma série sobre música Uma série sobre o Rita Pissirica Aqui com a gente E essa é a primeira matéria dela Sobre ludoterapia, certo? Vamos assistir, né? Daqui a pouco a gente volta Os hospitais sempre remetem a sentimentos de doença e desespero Os corredores parecem frios e sem vida Pessoas muitas vezes são pacientes E assim os leitos são depósitos de uma esperança e tempo Que não chegam Mas nem precisa ser assim Aqui a ludoterapia é usada para trazer alívio à dor A arte de brincar não ficou nas memórias de criança Jogos são usados para trazer de volta a autoestima e a força de vontade Eu faço acompanhamento nos setores E passando pelos quartos Às vezes eu vi o paciente jogando ali Baralho, né? E os acompanhantes também E um dia eu falei assim Olha que coisa boa Os pacientes mesmo deram essa ideia Então a gente elaborou um projeto E colocamos mais jogos Que ajudassem o paciente a distrair Eles começaram a ter jogo de dama, xadrez, dominó, baralho, caixa mágica Então a gente tem uma série de jogos que hoje o paciente pode distrair O brilho nos olhos é visível E a vontade de vencer nem se fala Senhor Nelson ficou alguns dias no hospital E como aqui as horas não passam Ele arrumou uma grande companhia Aqui não, já é um jogo de dama Nós estamos brincando aqui Ah, você tem que ganhar Eu sei que ela está torcendo para me ganhar Para me animar mais, né? Para me esquecer a dor Isso para mim é interessante Foi interessantíssimo E eu estou ganhando da doença aqui, entendeu? Na ludoterapia, os pacientes aqui no Hospital São João de Deus Reencontram o sentido da vida Não é apenas um jogo de dama Mas com ele carrega sentimentos e autoestima É muito bom para a gente distrair, né? Porque a gente fica muito tenso aqui internado Aí é muito bom para a gente distrair, sim Brincar com os amigos da gente Que a gente faz aqui no hospital E por trás de toda brincadeira Há uma alma ali pronta a ajudar A escutar A ter solidariedade Trabalho de muita responsabilidade Gastar um pouquinho da vida da gente Com as pessoas que estão precisando de ter mais ânimo, né? De ter superado as dificuldades E a gente também supera as da gente Ao mesmo tempo que a gente traz alguma coisa A gente leva muito mais 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 Obrigado.